Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três Tô no teu reflexo, no espelho, no teu travesseiro Sonho e pesadelo e quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar e insistir em dizer que não é Tô na solidão do elevador Do teu cobertor Do filme de amor Seja onde for eu tô aí Mesmo sem estar Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda nada Nada, nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três No teu reflexo, no espelho, no teu travesseiro Sonho e pesadelo e quando acordar eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar e insistir em dizer que não é Na solidão do elevador Na solidão do elevador Do teu cobertor No filme de amor Seja onde for eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda nada Nada, nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Tal apostar a gente Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda nada Nada, 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 nada Eu tô aí Mesmo sem estar Não se fala mais por um mês Não se fala mais por um mês Você vai ver que o tempo não muda nada